Acabamos de chegar em Lagoa de Pedras, neste plantão aqui informativo da TV Gazeta Popular e Nordeste TV. Os ânimos estão acirrados, a chapa do prefeito atual Guilherme e vice-prefeito foram caçadas em segunda instância. Vamos ouvir a opinião pública, os funcionários da prefeitura pediram, né, pediram reforço policial para poder sair da prefeitura. Tentamos conversar com eles, mas não tivemos êxito. Acompanhe tudo aqui pelo canal da Nordeste TV e Gazeta Popular. Nós vamos ouvir aqui, quer dar uma palavrinha? Quer dar uma palavrinha ou não? Alguém gosta de dar uma palavrinha? Não? Nada a declarar? Eu não tenho nada contra ele. Agora, é, a Guilherme, meu amiguinho, não tenho nada contra ele. Agora, o tio não quer dizer nada. O mandato de um candidato a prefeito e um prefeito eleito é para ajudar a comunidade. Independente de quem votou nele ou não. Os que foram menosprezados por eles, principalmente a primeira dama, irmã do meu pai, e sempre foram contra a gente. Ele deu mandato porque foi muita humilhação que todos nós passamos aqui, principalmente comigo, porque eles me ameaçaram, foi muita confusão da minha culpa. É o seguinte, já que eles cometeram algum ato criminoso eleitoral, eles têm que responder por isso. Então, respondeu, a justiça foi vitorioso em seta a zero lá no judiciário. E estamos aqui comemorando e vamos ter nossas eleições, o que Deus quiser. Gente, nós estamos aqui em Lagoa de Pedras, Rio Grande do Norte. Olha, aconteceu um fato muito interessante aqui nessa região. O prefeito dessa cidade foi cassado em segunda instância, o prefeito Guilherme. Aliás, a chapa, né? Prefeito e vice-prefeito. Então, a cidade está um pouco eufórica hoje aqui. Vamos apurar os fatos, vamos conversar com a população, vamos procurar saber a opinião, o que se passa no coração do povo aqui de Lagoa de Pedras. Acompanha conosco toda essa matéria pela TV Gazeta Popular e a Nordeste TV. Acompanha conosco toda essa matéria pela TV Gazeta Popular e a Nordeste TV. Acompanha conosco toda essa matéria pela TV. Acompanha conosco toda essa matéria pela TV. Já estamos aqui em Lagoa de Pedras, aqui em frente à prefeitura da cidade. Hoje, o TRE do Rio Grande do Norte, por sete votos a zero, caçou a chapa do Guilherme, vice-prefeito, do prefeito e vice-prefeito aqui da cidade, em segunda instância. O senhor prefeito não se encontra na cidade, está em Natal, provavelmente estava acompanhando os fatos, o julgamento pelo TRE. A cidade hoje está eufórica, a polícia fazendo operação, até como maneira também de, como forma de conter a euforia do público, das pessoas. E nós vamos informar, nós vamos assistir um pouco agora da sessão, né? Vamos ouvir um pouco, assistir um pouco do julgamento do senhor prefeito aqui da cidade de Lagoa de Pedras. Vamos acompanhar os melhores momentos. No caso, alega-se que o chefe da Guarda Municipal do Lagoa de Pedras, no contexto das eleições, teria pedido votos a eleitores em benefício dos horas recorrentes. Oferecendo em contrapartida, nos autos juntados, é possível verificar que o chefe da Guarda Municipal ofereceu benefício de concessão de ministros a eleitores em troca de votos, em benefício da chapa liderada do senhor Guilherme Afonso. Doutora Érica, como vota? Acompanho o relator nos três processos. Doutor Marcelo? Acompanho integralmente o relator nos processos. Doutora Adriana? Também, senhor presidente. Acompanho o senhor relator quanto aos três processos. Doutor Zé Carlos? Acompanho o doutor relator nos três processos, senhor presidente. Proclamo que os três processos é indicado o tribunal, que foi integralmente o senhor. Acompanho dessa cassação em segunda instância aqui do prefeito da cidade. Amigo meu, o prefeito é um menino que eu não tenho nada contra ele. Eu sou adversário porque eu sou do lado de Jona. Você sabe quem é Jona? Não. Sabe? Pronto. Sou prima de Jona, ele ajudou muita gente, então eu não posso ser contra ele. Mas em relação ao prefeito, nada é legal? Eu não tenho nada contra ele. Agora, é, a Guilherme é meu amiguinho, eu não tenho nada contra ele. Agora, o tio não quer dizer nada. O que você achou da cassação do prefeito? É, estamos aí para ver, para eles averiguar, tirar os erros e pôr os certos. Os funcionários estão saindo agora da prefeitura, mas o prefeito não se encontra no local. O prefeito não se encontra no local. Enfim, é um clima de euforia, um clima tenso, né? E nós vamos ouvir aqui. Quer dar uma palavrinha? Quer dar uma palavrinha ou não? Alguém gosta de dar uma palavrinha? Não? Nada a declarar? Então, ninguém aqui da parte do prefeito ousa se manifestar, né? O expediente já está chegando ao final. E é isso aí, gente. Vamos tentar falar com os moradores. Vamos tentar falar com... Ouvir a opinião pública, até porque o poder emana do povo. Que isso fique bem claro. O poder emana do povo. Então, vamos ouvir a opinião pública nesse exato momento. A turma aqui estava com medo, chamou a polícia como forma de segurança. Mas acredito que não houve nada de anormal aqui. Marcos Antônio dos Santos. Nós estamos pesquisando sobre essa cassação da chapa do prefeito Guilherme Ovis. A sua opinião sobre isso. Foi justo ou foi injusta? Eu acho assim que... Não vou mentir. Eu acho que foi justo. Foi justo? Justo. Por que você acha que foi justo? Teve aí um negócio aí que a gente nem pode falar sobre um cara aí. Você sabe mais do que tudo. O cara aqui foi preso e está solto. E o moído foi pesado. Foi pesado o moído? Demais. Eu gosto dele demais. Porque o menino é gente boa também, sabe? O Guilherme é gente boa. Mas se envolver com gente errado, tem que pagar pelo erro, né? Relada é essa. Que brigado. O que vocês acharam? Foi uma cassação justa ou injusta? Boa tarde. Foi justa porque o candidato Guilherme, junto com seus apoiadores, trabalhava muito errado. Muito errado. E durante a gestão dele também, ele perseguiu muita gente. Que o mandato de um candidato a prefeito e um prefeito eleito é para ajudar a comunidade, independente de quem votou nele ou não. Então, aqui eu acho que todo mundo quer unanimidade, né? Ele trabalhou super errado e a justiça foi feita, graças a Deus, e Lagoa de Pedras se livrou do mal. E agora a gente vai para frente e pedir a Deus que ajude a gente e cresça a Lagoa de Pedras, que é o que a gente espera. Deixa eu soltar aqui, né? Que é para a gente... Eu também sou um das pessoas que sou filho da terra aqui. E a minha família foi um dos que foram menosprezados por eles. Principalmente a primeira dama é irmã do meu pai. E sempre foram contra a gente. Lá em casa são oito votos. A gente sempre voltou neles e eles foram tudo contra a gente. Sempre, sempre. Fala, Ana Maria. Fala. Nós aqui em Lagoa de Pedras estamos muito felizes, né? Porque teve essa cassação, é mais que merecido, né? Ele perdeu o mandato, porque foi muita humilhação que todos nós passamos aqui, principalmente comigo. Porque eles me ameaçaram, foi muita confusão na minha porta. Então, assim, graças a Deus, Deus é justo, Deus é maravilhoso e nós estamos muito felizes, graças a Deus. A população festeja, a população está eufórica. Cidade Lagoa de Pedras está aí, ó, comemorando a cassação do prefeito Guilherme, a chapa, o vice-prefeito também. E é isso aí, vamos continuar ouvindo o público aqui. Estou com mais um vereador conhecido como Didi Dubá. A sua opinião a respeito dessa cassação da chapa do prefeito e vice-prefeito? Meu amigo, assim, o que eu tenho para falar, porque é o seguinte, já que eles cometeram algum ato criminoso, né, eleitoral, eles têm que responder por isso. Então, respondeu, a juíza foi feita e eles fomos vitoriosos em seta a zero lá no judiciário. E estamos aqui comemorando e vamos ter nós eleições, o que Deus quiser. A sua opinião sobre as próximas eleições? Assim, o meu candidato a prefeito, o qual eu fiz parte da chapa, Sala em Sales, é um pré-candidato, com certeza, logo mais quando o TRE decidir a data das eleições. E estamos aqui, filme e foto, um grupo todo montado, todo mundo junto, graças a Deus. E vamos à vitória, o que Deus quiser. Uma vez cassada a chapa do atual prefeito Guilherme, o vice-prefeito, agora quem assume a prefeitura, interinamente, é a presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Lagoa de Pedras, a Janaína. Nós vamos tentar conversar com a Janaína, não sabemos onde ela se encontra nesse exato momento. Vamos tentar falar, apurar os fatos, mostrar o que está acontecendo na cidade. Mas hoje é um clima muito tenso aqui na nossa cidade de Lagoa de Pedras, muita euforia, muito movimento, com essa cassação da chapa do Guilherme, prefeito atual e vice-prefeito. Você acompanhando tudo aqui pelo canal Nordeste TV, Gazeta Popular, do Rio de Janeiro. Não conseguimos falar com a Janaína, a presidente da Câmara dos Vereadores, que irá assumir interinamente a prefeitura de Lagoa de Pedras, mas em breve retornaremos para uma entrevista, uma coletiva com a Janaína. A Câmara dos Vereadores, a partir do Rio de Janeiro. E aí E aí